Fala galera, mais um videozinho diretamente do Japão, diretamente de Tóquio, aqui na Areita, direto do hotel Antes de mais nada, dá aquele like, siga aí, fortalece e vamos que vamos E é o seguinte, hoje é o último dia aqui no hotel, terceiro e último dia, graças a Deus Acabei acordando com as galinhas hoje, acordei umas 4 e pouco da manhã, não consegui dormir mais Enfim, hoje é o último dia, hoje vai ter que fazer o teste do Covid, lá da saliva Olha a bagunça aqui, arrumei minha bagunça, minhas coisas Os 3 dias que eu tô aqui, de manhã tem que medir minha temperatura Aí entro no aplicativo e tem que colocar a temperatura e mandar É uma forma de eles controlarem a temperatura Então é o seguinte, eu vou ver se tem na porta o negócio pra fazer o teste E se já tem o café da manhã, não sei se vai ter, porque agora são quase 6h50 da manhã Então vamos lá, vamos ver se tem alguma coisa na porta Olha aqui ó, o que tem aqui na porta Aqui ó, vou mostrar pra vocês Aí ó, o negócio do teste Tudo aqui ó, tá especificando aqui ó, tudinho certinho Tem meu nome aqui ó, aí tem o quarto que eu tô e eu vou ter que fazer o teste e vou deixar lá na porta Tem todo um procedimento aqui ó, tem essa partinha aqui onde tem a setinha aqui ó Ali é onde eu vou ter que deixar até ali a saliva E ali eu vou deixar na porta E aí eles vão pegar E provavelmente eles vão ligar E pra dar o resultado todo Pra poder descer depois mais tarde E fazer o check-out E depois direto pro aeroporto Então, eu vou fazer aqui o teste e tudo E aí eu mostro pra vocês E depois vou esperar o café da manhã E aí, só aguardar Então, vamos lá fazer o teste Bom pessoal, eu já fiz o teste aqui ó Eu coloquei aqui ó Aí tem a mulherzinha aqui no alto-falante falando ó Aqui ó Todo dia ela falando Então aqui ó Deixei aqui ó Vou comadê Que é até aqui Até passou um pouquinho Aí agora eu vou pegar E vou deixar lá na porta Bom galera A moça já pegou o resultado do meu teste todo E aí só depois eles vão ligar E vai sair o resultado Agora eu tô indo aqui na porta E vou pegar meu café da manhã Vamos lá Cafézinho da manhã Aqui ó Na porta Aqui ó Aqui ó Vamos ver aqui Os corredores Tudo vazio Aí ó Eu vou lá Vou entrar Que tá uma corrente fria aqui Bom pessoal Café da manhã Mesma coisa de sempre Isso aqui é de lei Suco Chá Laranja Aqui a coleção Bom E é Guardanapo Né Junto com Talharzinho aqui Rache E vamos ver O café da manhã Bom Cafézinho da manhã Não muda nada Praticamente é a mesma coisa Mudou É Um frango aqui Eu acho Um tomatezinho Brócolis Gohan E ali Eu nem sei Que que é Bom Mas é isso Eu tô com fome Vou comer Hoje eu tô com mais fome E hoje eu vou Comer tudinho Então é isso pessoal Eu vou papar agora E depois Acho que a última refeição Almoço Aí vai sair o resultado Aí eu mostro pra vocês Aí as próximas etapas Beleza? Até mais Fala galera Então Quanto Ao hotel lá Eu já Saí do hotel Eu Fiquei lá no quarto Eles me ligaram Falando que o resultado Deu negativo Aí já pediram pra eu descer E aí descendo Aí já tinha o ônibus Lá me esperando E aí eu fui pro terminal 2 E do terminal 2 Eu só fiquei esperando Minha carona Então foi muito rápido Mas demorou Pra sair o resultado Tudo Por volta das 3h15 Mais ou menos Eles falaram O resultado Então foi um chá De cadeira do caramba Mas graças a Deus Deu tudo certo Agora é só cumprir a quarentena E ir embora Já tô aqui Parei no posto E rumo pra casa Beleza? Então até o próximo vídeo E fui